Um hexágono regular está inscrito em uma circunferência de diâmetro 4 centímetros. O perímetro desse hexágono... Galera, você tem que saber que o lado... Se você sabe isso aqui, pega o bisudo. Se você sabe isso aqui, você mata em um segundo. O lado do hexágono... ...inscrito... O lado do hexágono inscrito é igual ao raio. Se você sabe isso aqui, vai embora. É igual ao raio. Beleza? Se você sabe isso aqui, você vai embora. Mata em um segundo a questão. Olha como é poderoso isso. O lado do hexágono inscrito é igual ao raio. É isso. O lado do hexágono inscrito é igual ao raio. Repete. O lado do hexágono inscrito é igual ao raio. Então, vamos lá. Se a circunferência tem diâmetro 4, quanto vale o raio? O raio é metade do diâmetro. Então, o raio vale 2. Consequentemente, o lado do hexágono vale 2. Por quê? O lado do hexágono inscrito é igual ao raio. Então, L6 é igual a 2. Tudo bem? Agora, ele quer o perímetro. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. Opa, simples. Perímetro. Se o hexágono é regular, significa que o perímetro é o quê, galera? 6 vezes o seu lado. Então, vai ser 6 vezes 2, que dá 12. Morreu. Zero trauma. Duas linhas. Nem sujou a prova. Marco o V da vitória na letra E. Acabou. Beleza? Beleza? Vamos lá.